Falou sobre risco também, quais são, na sua opinião, os setores, setores que não são tão arriscados para estar investindo, os melhores setores da Bolsa? A gente gosta de falar do BEST, que são cinco setores, é um acrônimo que o AGF desenvolveu, são setores resilientes, mais previsíveis, mais imunes à crise e setores que as empresas que estão atuando nele, tipicamente, elas não têm uma concorrência tão grande. Por quê? Porque você tem barreiras de entrada, então se amanhã eu quiser montar uma seguradora, eventualmente, eu não tenho condição, ou de uma maneira simples, pelo menos. Então, quais são esses setores? Bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Inclusive, saiu uma matéria, acho que hoje, sobre telecom, dizendo que foi um dos setores que não performaram tão bem na Bolsa. Quando a gente olha isso, não significa que é algo ruim, talvez possa até ser uma oportunidade, né? Se não performou tão bem, quem sabe não pode ser uma bola da vez aí para os próximos. Não é recomendação, obviamente, mas é um setor que ficou para trás nas últimas altas da Bolsa, curiosamente. É que quando, igual isso que você falou, quando as pessoas falam sobre isso, ah, não performou tão bem, então não vai bem. Na verdade, pode ser um desconto na Bolsa, pode ser que as ações estejam negociadas baratas. Não quer dizer que o setor ou a ação é boa só porque ela explodiu. Tem muitas ações descontadas ultimamente. É que sabe qual é o problema, Débora? A gente volta a tudo aquilo que a gente falou no início, é a tal da pressa. Sim. O investidor, ele olha uma ação de um bom setor, bem administrada, etc., definiu que aquele é um potencial alvo. Quando ela cai de preço, ele geralmente não tem tanta coragem para comprar. Ele fala, poxa, eu vou esperar mais, vou esperar cair mais porque agora vai cair mais. Isso a gente tem ouvido muito ultimamente, né? Ah, tudo bem que está barato, mas pode ficar mais barato ainda. Enfim, a partir do momento que ele decide e compra essa empresa para a carteira dele, muita gente que entrou na Bolsa com o horizonte de investimento curto, ela vai querer o ganho rápido. Então, ela vai estar falando, poxa, mas a renda fixa hoje, taxa de juros está perto de 14%, o SELIC. Eu poderia estar ganhando o CDI, mas não sei quanto, investindo em algum instrumento de renda fixa. E essa daqui está parada, eventualmente está até caindo. Então, isso faz com que ela migra para a renda fixa, justamente vendendo no momento que era para estar comprando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem, e aí eu posso citar inúmeros exemplos, a Uniparfum deles, de empresas que performaram mal um ano, andaram de lado no segundo, depois no terceiro ela subiu 1%, 2%, no quarto caiu mais um pouquinho. Chega no quinto ano, ela sobe 500%, 800%. Parece mentira, mas existe. A Unipar era uma ação que quando ela estava cotada a 6 reais, a 5 reais, ninguém queria. Ela foi para 120 reais, fora os dividendos que ela pagou no meio do caminho, que superaram e muito os 6 reais lá de trás. Então, quando você olha rendimento anual para ações, não funciona. Não é essa a forma de você investir. O dividendo vai te trazer a tranquilidade de que em momentos de baixa você vai continuar recebendo um fluxo de caixa, que vai permitir com que você compre boas ações baratas com esse fluxo que está entrando, mas, ao mesmo tempo, nada garante que você vai performar melhor que a Selic. Não é essa a comparação. Se você for comparar com renda fixa ano a ano, você pode estar tomando a decisão errada por pressa. E aí